Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre vedação industrial, mas um tipo bem particular de vedação que são as uniões rotativas ou também chamadas juntas rotativas, acoplamentos rotativos ou do inglês Rotary Joints, são os vários nomes que existem para esse produto. Mas antes disso gostaria de convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Bom, sem mais delongas, voltamos aqui então para o nosso vídeo, para a nossa apresentação. O que seria então as juntas rotativas? Como o próprio nome fala, ou as uniões rotativas, eu vou unir um conjunto, um sistema rotativo com um sistema estacionário. Só faz sentido eu ter a união rotativa quando eu tenho essa característica. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema, onde aqui eu vou ter um tambor. O que gira nesse sistema? É todo esse tambor aqui, esse tambor aqui ele é giratório. Quando é que eu tenho disso? Eu tenho tambores, eu tenho por exemplo calandras de indústrias de papel e celulose, eu vou ter indústria teste e por aí vai, uma série de sistemas onde eu tenho um tambor girando, uma espécie de tambor, mas pode, como eu disse, pode ser várias aplicações, né? E é onde eu preciso introduzir algum tipo de fluido ali, um ou mais fluidos, né? Então quando a gente fala fluido, a gente está falando de entrar com água, água quente, água fria, vapor, ar comprimido, outros tipos de gases, óleo hidráulico, óleo de fluido de refrigeração, usado também em equipamentos de usinagem, por exemplo. E por aí vai, tem uma infinidade de tipos aí, que a gente vai comentar aqui logo em outros vídeos, né? Então o que vai me permitir introduzir nesse meu sistema, por exemplo, água, né? Nesse sistema rotativo. É a união rotativa que está aqui, é esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui, ele é a chamada união rotativa. Onde eu tenho, por exemplo, o fluido de entrada aqui e vou ter um fluido de saída. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma entrada e uma saída. Eu posso ter só entrada, eu posso ter várias entradas e várias saídas, enfim. Depende do sistema, como eu disse, né? Vai depender do sistema, como eu disse, os tipos eu vou abordar em outra oportunidade. Então, esse sisteminha aqui é o mancal do meu equipamento. E essa tubulação vai estar girando aqui dentro. Então, por que eu faço isso? Porque eu preciso introduzir, por algum motivo, algum fluido, né? Então, por exemplo, no setor de papel celulose, às vezes, você vai introduzir vapor para manter o aquecimento desse cilindro dentro de uma determinada temperatura. Ou, dependendo do processo, vai resfriar, né? E por aí vai, né? E como eu disse, depende da aplicação. Aqui eu tenho uma outra animação, que eu, obviamente, peguei na internet, né? Isso aqui. Até do pessoal, acho que é chinês, isso aqui, né? Onde, nesse caso, eu tenho a entrada aqui, né? E, nesse exemplo aqui, está jogando água aqui dentro, né? E quando essa água atinge um determinado valor, dentro do tambor, ele sai, né? Eu vou ter a saída de água por aqui. Então, o sistema de entrada e saída que me permite. Então, veja, né? Então, eu tenho todo o conjunto aqui, girando, né? E a minha união rotativa, aqui internamente, ela entra, veja que ela entra em estacionária, e ela vai ter uma espécie de um eixo aqui. É claro que eu tenho que ter uma vedação. Então, aqui dentro tem um selo mecânico, um ou mais selos mecânicos também, no sistema. E outros, né? Componentes, mancais também, dependendo do sistema, eu vou ter mancais ali dentro. E por aí vai, né? Então, dessa forma aqui, eu consigo fazer esse sistema, né? Eu acoplar esses sistemas rotativo e estacionário. Aqui um exemplo do que a gente trabalha. A gente trabalha com a Maia, que é um fabricante alemão, né? Então, a gente, tanto fornecimento novo, quanto recuperação. Aí, recuperação pode ser de qualquer marca, né? Então, se você precisar, você pode entrar com a gente. Aqui já é um sistema já sofisticado, né? Existem sistemas mais simples e existem sistemas mais complexos, né? Então, nesse caso aqui, tudo que está em amarelo é estacionário. O que está em rotativo, né? Seria isso aqui. Veja que eu tenho uma espécie de umas roscas aqui, né? Essa rosca aqui que permite o acoplamento do sistema rotativo aqui, da união rotativa, com o meu sistema que vai entrar aqui, né? E vai depender do meu sistema. Aqui um outro tipo, né? Mostrando aqui em corte, né? Onde também eu tenho uma entrada e uma saída. Veja aqui. Aqui eu tenho alguns furos que permitem aqui o movimento desse fluido por aqui, né? E aí, o sistema que gira aqui dentro é tudo isso aqui que está aqui, né? Essa parte toda aqui, ela vai estar girando aqui, né? E de novo, aqui eu vou ter o meu sistema, o meu equipamento aqui, trabalhando dessa forma. Aqui eu vou ter, né? Vedações, aqui eu tenho selo mecânico e por aí vai, né? Então, cada modelo vai ter uma robustez maior ou menor. Aqui, por exemplo, uma foto, né? Mostrando um sistema de textil, né? De impressão, né? Onde eu tenho vários cilindros aqui. E nesse cilindro de cima aqui, eu tenho que fazer um controle de temperatura também. Então, como eu disse, existe uma infinidade de aplicações. Esse aqui é um outro exemplo, né? Onde eu tenho esse conjunto, esse tambor aqui todo vai girar, né? E o que vai me permitir aqui, veja que isso aqui, essa tela aqui é para proteção. A imagem não está muito boa não, mas acho que dá para ver. Essa tela aqui é para proteção, porque aqui já, esse componente aqui dentro já está girando. Então, aqui de novo, eu tenho a entrada normalmente aqui, a saída aqui. E aí eu vou ter, como se fosse um acoplamento de equipamento mesmo, né? Aquelas proteções que a gente tem em bombas, né? A gente tem um acoplamento, você tem esse sistema aqui para proteger mesmo alguém de encostar aqui e ter algum problema, né? Algum problema de se acidentar mesmo, né? Ou algum outro tipo de acidente. Então, aqui é alguns exemplos, né? Que a gente poderia comentar sobre as uniões rotativas. Onde eu tenho mais união rotativa, né? Uma aplicação bastante importante é nos equipamentos, nas máquinas, ferramentas, né? Tipo, centros de usinagem, aonde eu tenho, para eu ter uma alta eficiência do meu equipamento, eu preciso ter uma refrigeração da usinagem. Então, eu consigo ter essa refrigeração da usinagem com uma ferramenta, por exemplo, uma broca, que ela é furada, né? Ela é uma broca vazada e eu faço a introdução do líquido refrigerante lá na broca. Então, é um sistema bastante interessante. O que me permite, né? Fazer essa introdução desse líquido, desse fluido refrigerante, é justamente uma união rotativa. Um outro exemplo bastante importante também são as máquinas hidráulicas, né? Tipo, o reto-escrabadeira da vida, né? Eu falo reto-escrabadeira, que é o nome mais comum, mas pode qualquer máquina hidráulica, principalmente aquelas que têm giro assim, né? Você tem aquelas com esteira, né? Então, você tem o movimento assim e aí você tem a parte superior, né? Que mexe, né? E aí você tem o sistema hidráulico fazendo os movimentos das garras, daquele componente que retira a caçamba e por aí vai, né? Eu não sou especialista nesses tipos de máquina, né? Então, tem cada aplicação. Então, você precisa ter o fornecimento de óleo hidráulico, pressurizado e precisa ter o retorno, né? E o que permite, né? Você fazer esses movimentos, né? Esses movimentos relativos entre uma parte e outra desses equipamentos. É também as uniões rotativas, né? Como eu disse, chamado juntas rotativas. E de novo, né? Se você precisar de uma junta rotativa ou precisar recuperar o que você tem aí, você pode falar com a gente que a gente tem condição de te ajudar. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.